Pessoal, veja essa notícia do Ministério do Meio Ambiente para o setor de turismo e ecoturismo. A Rede Nacional de Trilhas de Longo Curso e Conectividade Rede Trilhas lançou no dia 17 de dezembro o documento Trilhas do Brasil, Manual de Estruturação e Promoção Turística das Trilhas de Longo Curso. Trabalhado de moda a se tornar uma ferramenta essencial para o desenvolvimento de produtos turísticos nas trilhas de longo curso brasileiras. O manual conta com dados e informações sobre os aspectos históricos das trilhas de longo curso no mundo e no Brasil, além de estudos e pesquisas secundárias sobre o perfil do público desse segmento. É a Rede Nacional de Trilhas de Longo Curso. É um documento que traz ainda um levantamento das políticas públicas relacionadas ao Sistema Nacional de Trilhas do Brasil, bem como as principais potencialidades, desafios e oportunidades para o desenvolvimento de produtos turísticos relacionados às trilhas de longo curso. O manual é resultado de uma parceria entre o Ministério do Meio Ambiente, ICMBio e Ministério do Turismo. Atualmente, a Rede Trilhas conta com 1.914 quilômetros de trilhas aderidas, 2.585 quilômetros de trilhas aprovadas na análise preliminar, totalizando 4.499 quilômetros de trilhas de longo curso. A Rede é um projeto destinado a conectar pontos de interesse do patrimônio cultural e natural brasileiro por meio de trilhas de longo curso em todo o país e tem como objetivo estimular o turismo em áreas naturais, gerar emprego e renda para as comunidades nas quais os percursos se desenvolvem, além de promover as trilhas como instrumento de conservação da biodiversidade. Com a Rede, novas trilhas e trechos adicionais deverão seguir padrões de mapeamento e identificação. A ação traz mais segurança para os turistas e usuários, que poderão agora contar com padrões de estrutura e acesso contemplados pela Rede Trilhas, que vão da indicação de pontos de interesse turístico, como lagos e cachoeiros, a bases para pernoite, alimentação e outros pontos de apoio. As propostas de adesão de trilhas de longo curso regionais e nacionais à Rede devem ser apresentadas à Secretaria de Áreas Protegidas do Ministério do Meio Ambiente, em meio físico ou pelo e-mail redetrilhas.mma.gov.br e podem ser encaminhadas por órgãos públicos, organizações da sociedade civil ou entes privados, de acordo com os requisitos para adesão. Uai, seu app de vídeos curtos.